Foi o primeiro encontro presencial de padres após a pandemia. A reunião foi durante a terça-feira na Casa de Formação Divino Mestre com padres, religiosos e diáconos de todas as paróquias da Diocese de Palmas Francisco Beltrão. A proposta são quatro encontros como este durante o ano. Os assuntos de ordem pastoral, da ação evangelizadora, e não são poucos assuntos, a demanda é grande, mas quando estamos em comunhão, o trabalho se fortalece, certamente as perspectivas, as iniciativas, nós as encontramos em muitos lugares. Durante todo o dia, os padres discutiram também os reflexos da pandemia na ação evangelizadora. À medida que avança a imunização, a igreja também analisa a retomada de atividades suspensas por conta da Covid-19. Exceto a missa que está acontecendo, pequenas reuniões, mas em geral, tudo na Diocese está parado. Os grandes acontecimentos, os grandes eventos, aqueles eventos que costumávamos fazer com duas mil pessoas, três mil pessoas, as escolas de formação que temos, são quatro escolas, estão suspensas. Então, neste dia que estamos reunidos com o Clero, é um dia de avaliação e também um dia de, paulatinamente, como costumamos dizer, devagar, sem pressa, como nós vamos superar, o que faremos para superar a pandemia e retomar as nossas atividades de uma forma quase que 100%. Mas isso eu sei que não será possível no momento. Ainda durante o encontro do Clero, a discussão sobre os prejuízos no processo de evangelização deixados pela pandemia. Existem pessoas que estão, infelizmente, se servindo da pandemia para justificar a sua ausência na igreja. Mas temos um, hoje, em torno de 40% dos nossos católicos já estão presentes nas celebrações. Hoje, nós só temos possibilidade de 50% da capacidade das igrejas. Algumas igrejas têm alcançado esse nível, outras ainda não, outras até superado. Mas é uma experiência também que a ausência de Deus nas nossas vidas, a ausência de liturgia, a ausência de igreja faz falta. Então, tem muitas pessoas desejosas de voltar. E esperamos que, até o final do ano, possamos retomar com 100% de nossas atividades.